O que é isso aí? Está escrito Spinner Magical. Olha que da hora. Não pode rolar a mão. Olha que da hora. Deve dar vontade de dormir. Olha que legal. Olha o coração lá. Olha o coração é chico. Gostou? Gostei desse espiral. Gostei desse espiral. Espiral mágico. Olha que bonita. Olha que bonita. Tem um viadinho ali. Tem um viadinho aqui. Olha lá. Veada. Olha que da hora. Nossa. Olha que bonito, né? Olha que as bolas estão subindo. Nossa. Olha a bola está subindo. 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 Não. É só a imaginação da nossa cabeça. Olha. Ela está no mesmo lugar. Só que fica girando uma espiral. A sensação é que vai estar subindo e descendo. Caramba. Dá até sono meu negócio para olhar um negócio desse, cara. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Um que louco. Cadê o sol? Cadê o sol, pessoal? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Olha a gota que legal também, olhando. Olha a gota que legal também, olhando. Legal, né? Cada um custa mais ou menos. Depende do tamanho. Mãe, eu não quis fazer o meu parceiro do coração. Na verdade esse do sol aqui desse lado aqui, ó. É dois, né? Tem um embaixo e um em cima, né? Olha só, um dos jovens. Descutei. Descutei. O que está fazendo aqui? Você está imitando ela? Você está imitando ela? Ah, fudiá. O boneco fudiá. Caramba. Olha lá você, cara. Olha lá você. Olha lá você. Olha aí, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.